Não dá pra fugir desse negócio, olha só. Obviamente, esse é um dos motivos pra se olhar onde pisa quando se caminha descalço. Isso é basicamente obsidiana urbana, é vidro vulcânico, só que foi feito em alguma fábrica por aí. Este lixo pode ter sido deixado aqui algumas décadas atrás, sabe-se lá por quem. Mas para um especialista em sobrevivência com pouco equipamento, o lixo de outra pessoa pode ser um tesouro. Podemos pegar o fundo da garrafa e transformar numa ponta de flecha. Então, esse lixo pode acabar rendendo algumas calorias pra gente. O código de sobrevivência determina que se construa um abrigo e se acenda o fogo antes de sair atrás de qualquer fonte de alimento. O melhor lugar pra conseguir um chumaço numa situação como essa é no topo das árvores, porque essas folhas ficam expostas ao vento e ao sol durante o dia e, caso não tenha chovido, estarão praticamente secas. Se rachar e quebrar desse jeito, é a madeira perfeita pro fogo. Com sorte, vamos conseguir alguma coisa pra usar com a haste de ferro. A gente quer o máximo de área de superfície possível pra fazer isso dar certo. E aí, cara, como é que foi? Foi bem. Conta aí. Olha só isso. É genial, cara. Eu sei o que você vai fazer com isso. Nossa, uma bela ponta de flecha. Claro que você vai sair pra caçar. Tá, vou, é lógico. Olha, eu vou ficar ali na água um pouquinho e descer a corrente. Eu acho que não vou demorar mais do que uns 45 minutos, talvez. Tá na hora de descobrir se esse arco tem todas as peças e componentes. É um arco longo, de três partes. E é muito difícil acertar a caça com este tipo de arco. Porque exige que você se aproxime do animal. Eu diria... Que é um arco longo, funcional. Então agora chegou a hora de fabricar umas flechas. Eu tô querendo uma coisa bem retinha pra usar como vareta. E eu tô vendo o material perfeito bem aqui. Isso aqui é uma amora selvagem. Mas a haste é boa e escura. E parece bem firme também. Então eu vou cortar esse galho. A amora selvagem cresce no Pacífico Noroeste em arbustos de até 1,80m de altura. Seus galhos longos e retos fazem boas flechas. É preciso encaixar de algum jeito. Eu quero garantir que esse miolo saia facilmente daqui. E deixe um veio. O miolo é o interior macio e carnudo do caule de uma planta. Então basicamente eu só vou arrancar o miolo. E agora tem um encaixe prontinho aqui pra colocar a ponta da flecha. Esse pedaço de madeira é realmente muito bom. Se eu pudesse achar uma dúzia deles eu ia ficar feliz. Chegou a hora de ressecar a parte de fora. Porque eu sei que a parte interna vai continuar meio úmida. Comece endurecendo as extremidades. Pra que você possa fazer um batente de flecha pra corda numa ponta. E um encaixe na outra ponta. Pra fazê-la voar bem retinho. Eu vou ter que colocar uns contrapesos nessa flecha. Nesse momento eu só posso improvisar com o que eu tenho. E eu tenho fita isolante. Basicamente eu vou usar fita isolante pra colar algumas penas em formato de hélice. Pra fazer a flecha girar durante o voo. As penas em hélice fazem a flecha girar durante o voo. Equilibrando quaisquer imperfeições na vareta para um voo em linha reta. Caçar na floresta tropical exige as ferramentas certas ou a capacidade para improvisar. Dave fez flechas com galhos de amora selvagem, úteis apenas com animais pequenos. Uma ponta de flecha de vidro poderia significar a rara chance de pegar um animal grande e de sobreviver por um longo período. O primeiro passo, obviamente, é tirar o fundo da garrafa. O fundo vai ser a parte mais plana do vidro. E aqui terá a menor curvatura. É com isso que você começa a trabalhar. Mas mesmo a menor curva na ponta de uma flecha vai desviar a flecha em pleno voo. O corte do vidro deve ser perfeitamente plano e reto. Você deixa com o formato arredondado. E deixa placas em toda a volta dos dois lados. Quando retirar a placa da parte de cima, isso cria um cone na parte de baixo. Fraturas cônicas acontecem quando o vidro é lascado de cima para baixo. Virar o vidro para lascar os dois lados transforma as fraturas numa extremidade recortada. E você continua fazendo isso em toda a volta, para deixar com formato triangular. Isso consome um pouco de energia, mas a recompensa é conseguir matar um animal maior. Essa galhada é muito dura, tem uma bela ponta. E é disso que precisamos para arrancar uma placa deste vidro. Você bate assim e a placa cai. Agora eu só estou tirando lascas bem pequenas para afiá-la. Mal dá para ver essas lascas. Mas é isso que deixa a ponta bem afiada. Aí, você pode encaixar na sua flecha. Dá para ver como esse vidro está afiado. Ele cortou a fita isolante com muita facilidade. Fita isolante pode grudar o vidro a uma flecha superficialmente. Mas é grossa e não gruda por muito tempo. Só uma cola seria mais resistente. Isso aqui é um pinheiro. Dá para ver a seiva branca pingando pelo tronco da árvore em pontos diferentes. Isso é a resina do pinheiro. A resina do pinheiro é um remédio com múltiplas utilidades. Os índios americanos a utilizam para tudo, seja para tratar artrite e queimaduras ou colar flechas. Isso é uma bola de seiva que pingou desta árvore. E é esse o tipo de coisa que eu estou procurando. Eu vou espalhar a seiva aqui e depois levar até o fogo para endurecer. E aí 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 E aí